Um garoto foi andar de skate aqui em Teresina, aqueles skatezinhos, aqueles carrinhos de rodeira e o nome dele era um, mas o apelido dele era D-Menor. Aí tinha um outro D-Menor, que era realmente também menor de idade, envolvido com facção. Aí o menino foi brincar lá na praça e o bandido chegou para matar o D-Menor e disse E aí D-Menor! E o apelido do menino era D-Menor também. Pô, não acredita que mataram essa criança? Só que reaprenderam três, não é? E mais uma pessoa foi presa, dois, não é? É a segunda pessoa. Mais uma pessoa foi presa pela polícia por envolvimento na morte do skatista, o Bruno Cauã. Olha o Bruno aí, lá do de Cerco Verde, na zona sudeste de Teresina. O Bruno, Bruno Cauã, é uma pena, né? Uma criança deve ser assassinada. Ele estava na pista de skate quando dois homens chegaram e largaram bala nele. Ele foi confundido com outro rapaz que tinha o mesmo apelido dele. O Bruno, o Bruno era chamado de D-Menor. Ei D-Menor, arrocha aí no skate, D-Menor! Novinho, rapaz, um garoto cheio de vida. Só que tem um D-Menor, que era bandido, caçado pelas facções, que o nome é outro, mas o apelido também era D-Menor. Resultado, já prenderam um e agora prenderam mais outro. A polícia vai prender todo mundo, não vai não, Ronda Oliveira? A apreensão aconteceu cinco meses após o crime. O jovem Cauã foi morto por engano em uma pista de skate no bairro de Seu, na zona sudeste da capital. O adolescente apreendido foi apontado como um dos autores do crime. Um outro suspeito já havia sido preso. Segundo a polícia, as autoridades estavam realizando rondas na região do Monte Orebe. Foi quando avistaram um indivíduo, que tentou fugir, mas logo foi capturado. No momento da apreensão, a polícia verificou que contra o indivíduo havia um mandado em aberto, por um caso de homicídio. Após verificar as informações, constataram a ligação com o crime. A investigação aponta que o jovem foi morto por engano, após uma confusão com o nome da vítima e do verdadeiro alvo, que por coincidência estavam no mesmo lugar e na mesma hora. Nós localizamos a pessoa que seria a real suspeita lá e o real alvo dos suspeitos desse caso. E aí nós conversamos com ele, inclusive ele colaborou para que a gente identificasse todos os responsáveis pela morte do Bruno Cauã. Isso explicou para nós exatamente a motivação do crime. Explicou toda a rivalidade que existia entre ele e todos aqueles que estão presos nesse momento e aquele viés de facção que é conhecido por todos nós. E o móvel disso tudo se dá pela localidade onde cada um reside. Após os procedimentos necessários, o adolescente ficará à disposição da justiça. Nenhum crime fica impune. Coloque isso na cabeça. Se você é bandido, se é criminoso, vai cometer alguma coisa, um roubo, uma safadeza, uma morte, uma hora vai ser descoberto. Se vai ser punido, ninguém sabe. Agora descoberto vai.